Fala rapaziada, recadinho rápido antes da gente seguir pro vídeo. Esse mês eu tô reabrindo as inscrições pro meu treinamento de guitarra consciente. E como é mês de Black November, eu vou fazer a um preço ridiculamente barato pra você fazer parte. Pra ter mais informações, é o primeiro link aqui na descrição, beleza? Então, bora pro vídeo. Porque dê-lhe por ele, para ele, para ele, para ele, para ele, para ele. Ai, 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 ai Amém. 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 Amém.